Opa! Vai, 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 Diago Jonathan! Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Escuta aí galera, o que vou dizer Esse som aqui foi feito pra você Com muito amor e orgulho no coração Esse é o som de toda a nação Entre todos esse é o mais prometido Aqui todo mundo é amigo É alegria, é zoeira, é só curtição Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você, sai do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você, sai do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Oh, 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 oh Michael Jones Chaco de Luz Oh, yeah Jardãozinho Puxa Ela é minha cliente preferida Eu sou seu vendedor Ainda revirando a minha vida Tá virando amor Sempre que ela chega e me chama E eu vou atender Tento até perguntar seu nome Mas fico com medo dela perceber Manda sempre o moço ao lado dela Que eu não sei quem é Pode até ser o namorado dela Mas eu não sei nada sobre essa mulher Só sei que ela é Muito linda Seus olhos brilham tanto feito água cristalina Só sei que ela é Tão linda Mesmo sem saber o nome dela Ela já virou o amor da minha vida Sempre que ela chega e me chama E eu vou atender Tento até perguntar seu nome Mas fico com medo dela perceber Manda sempre o moço ao lado dela Que eu não sei quem é Pode até ser o namorado dela Mas eu não sei nada sobre essa mulher Só sei que ela é Muito linda Seus olhos brilham tanto feito água cristalina Só sei que ela é Muito linda Só sei que ela é Muito linda Muito linda Mesmo sem saber o nome dela Ela já virou o amor da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero ficar ao teu lado E nunca mais te deixar Te namorar E viver a vida Só pra te amar Quero te dar Tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Tá tão difícil de viver sem ter você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer A casa é tão vazia sem você aqui As noites frias eu não consigo dormir Fico perdido sem saber o que fazer Sem saber Em cada canto tudo me lembra você Te magoei eu sei mas te peço perdão Dei outra chance pra esse pobre coração Volte e vem preciso tanto de você Tem nosso cantinho Tem nosso cantinho pra gente viver E juntos vamos construir uma família Pra sempre vou ser o amor da sua vida Quero ficar ao teu lado E nunca mais te deixar E nunca mais te deixar Te namorar E viver a vida Só pra te amar Quero te dar Tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz 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 Te magoei eu sei mas te peço perdão Dei outra chance pra esse pobre coração Volte e vem preciso tanto de você Tem nosso cantinho pra gente viver E juntos vamos construir uma família Pra sempre vou ser o amor da sua vida Quero ficar ao teu lado E nunca mais te deixar Te namorar Te namorar E viver a vida Só pra te amar Quero te dar Tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Feliz Quero ficar ao teu lado E nunca mais te deixar Te namorar E viver a vida Só pra te amar Quero te dar Quero te dar Tudo o que eu sempre quis Vou te fazer feliz Feliz ситу a plutôt Como você queria E Brooke Ah Ah E Que Tu Em An E Tô São Emanuela, Emanuela, eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Tiago Jorada Tiago Jorada Eu me apaixonei, eu juro que tentei me controlar Mas o amor me pegou, vim lhe confessar Vim lhe confessar que sou o escravo da situação Estando na tarde do amor, virei e refiro a solidão A paixão aumenta a infusão, dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade, era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela, eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei, eu juro que tentei Me controlar Mas o amor me pegou, vim lhe confessar Vim lhe confessar que sou o escravo da situação Estando na tarde do amor, virei e refiro a solidão A paixão aumenta a infusão, dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade, era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, 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 eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Manuela, Emanuela, 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 e até a próxima amizade Emanuela, Emanuela, e até a próxima amizade Eu me apaixonei quando te vi pela primeira vez E naquela noite com você eu sonhei O tempo foi passando, cada vez mais eu fui me apaixonando Quando de repente eu te beijei E assim começou nossa história de amor, de um final feliz Amar você é o que eu sempre quis Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só meu, pra viver do seu lado você me escolheu Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Meu amor é só seu, o presente mais lindo que Deus me deu O tempo foi passando, cada vez mais eu fui me apaixonando Quando de repente eu te beijei E assim começou nossa história de amor, de um final feliz Amar você é o que eu sempre quis Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só meu, pra viver do seu lado você me escolheu Você é pra mim a flor mais linda que existir no meu jardim Seu amor é só seu, o presente mais lindo que Deus me deu Michael, Jonathan, o presente mais lindo que Deus me deu Vai, 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 vai Tiago, Jonathan Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Eu já tô cansado dessa bagaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que não queira essa balada Quero uma mulher que me ama na rua e em casa Eu quero uma moça direita pra casa Já tô cansado dessa onda de ficar Mas essa moça não é você Quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias para de brincar Mas isso é o tempo que vai dizer Quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso sério você vira falar que é besteira Já fui embora Já fui embora Maito Zona desde Zona 江 Eye Vai, vai, vai Tiago Jonathan Brita que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Brita que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança forró bem coladinho Fica que o som é massa, é bom pra balançar Pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Fica que o som é massa, é bom pra balançar Pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Rebolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então desce devagarinho Vai, 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 vai solte o som, solte o som, solte o som Vou dar um rolé na picape turbinada, só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó, churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó, churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira, picape tá tremendo com a força da fronzeira É só zoeira, é só zoeira, picape tá tremendo com a força da fronzeira Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada, só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape turbinada, só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó, churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó, churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira, picape tá tremendo com a força da fronzeira É só zoeira, é só zoeira, picape tá tremendo com a força da fronzeira Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão, com o gravão é dezoito, solte o som do panelão Oh, 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 oh O destino te botou no meu caminho Fez algo impossível acontecer A gente não passava de amigos Mas tava tudo na cara, não pude perceber Você sabia todos os meus segredos Entendia o meu coração Você falava dos seus medos E eu pegava forte na sua mão Hoje já faz mais de três anos Que a amizade virou paixão Você já está nos meus planos Deus abençoe a nossa união É casar comigo Prometo ser fiel à vida toda Serei mais que um amigo Você é um amante nessa vida louca É casar comigo Prometo ser fiel à vida toda Serei mais que um amigo Você é um amante nessa vida louca Essa é mais uma do TJ O destino te botou no meu caminho Fez algo impossível acontecer A gente não passava de amigos Mas tava tudo na cara, não pude perceber Você sabia todos os meus segredos Nem entendia o meu coração Você falava dos seus medos E eu pegava forte na sua mão Hoje já faz mais de três anos Se a amizade virou paixão Você já está nos meus planos Deus abençoe a nossa união Deus abençoe a nossa união Quer casar comigo Prometo ser fiel à vida toda Serei mais que um amigo Você é um amante nessa vida louca Quer casar comigo Prometo ser fiel à vida toda Serei mais que um amigo Você é um amante nessa vida louca Quer casar comigo Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira é subir e o povo dizer Vai, 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 vai Tiago Jonathan Tiago Jonathan É o Dum, Dum, Dum No paredão de som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Porró de qualidade Aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém No paredão de som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Porró de qualidade Aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira é subir e o povo dizer Que tá, 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 tá tocando sem parar É o Dum, Dum, Dum Que o povo quer dançar Tá, 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 tá tocando pra valer Galera, forrozeira Taca o meu CD Tá, 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 tá tocando sem parar É o Dum, Dum, Dum Que o povo quer dançar Tá, 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 tá tocando pra valer Galera bozeira, toca o meu CD No paredão o som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Porró de qualidade, aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira é subir e o povo dizer Se você tá dançando esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira é subir e o povo dizer Que tá, tá, tá tocando sem parar É o tum tum tum, que o povo quer dançar Tá, tá, tá tocando pra valer Galera bozeira, toca o meu CD Tá, tá, tá tocando sem parar É o tum tum tum, que o povo quer dançar Tá, tá, tá tocando pra valer Galera bozeira, toca o meu CD Michael Jonathan Bah, tá, 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 tá Que tá, 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 tá Eita que forrozinho gostoso, nossa, todo mundo vai dançar Caiteiro mete o dedo e a sonfona tá gemendo E todo mundo se esfregando até o dia clariar Eita que forrozinho gostoso, nossa, todo mundo vai dançar Caiteiro mete o dedo e a sonfona tá gemendo E todo mundo se esfregando até o dia clariar Vai sanfoneiro, mete o dedo, sanfoneiro, mete o dedo Toca essa gaita com a galera que dança, vai sanfoneiro Amor eu te liguei pra dizer, que te amo e nunca vou te esquecer E aquele amor que uniu a gente é pra sempre E não me adianta dizer, que tu não está sentindo saudade Sei que você é louca por mim Amor eu te liguei pra dizer, que te amo e nunca vou te esquecer E aquele amor que uniu a gente é pra sempre E não me adianta dizer, que tu não está sentindo saudade Eu vou pegar você, eu vou pegar você Eu vou pegar você, novinha você vai ver Eu vou pegar você, eu vou pegar você Eu vou pegar você, novinha você vai ver Novinha sei que tu gosta, não finge que tu é santinha Eu já descobri seus podres, sei que tu é bem safadinha Novinha sei que tu gosta, não finge que tu é santinha Eu já descobri seus podres, sei que tu é bem safadinha Seu amor sou eu, eu sou todo o seu Veja em teus olhos que nunca me esqueceu Seu amor sou eu, eu sou todo o seu Faz amor comigo e diz que sou todinho seu Sei que ainda sente, muito amor por mim Fala que me ama, que nunca me esqueceu Que tá com saudade, diz que vai voltar Não aguento mais Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um risco e cerveja, o que tiver pode trazer Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Chegou o fim de semana, é dia de tomar cana De curtir, fazer zoeira, de cair na bagaceira Eu já enchi o culei, liguei a JBL, pendrive atualizada Aqui tem tudo o que elas querem, a loja tá aberta E nós é que não tem miséria, liguei os dados móveis E divulguei lá nos stories, hoje aqui é luta Bora começar o trabalho, cem por cento bagaceira Vaqueira atualizada, tô com meu copo estando, hein? Aqui tá bom demais, cachaça aí, rapariga Senhorita, senhorita, senhorita Meu banho Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção, pra falar de amor Pra você, senhorita, escuta por favor Sei que vais me ouvir, através dessa canção Me ouça, senhorita, abra seu coração Meu banho Eita! Ha, ha, ha! Sei não, hein! Saca só! Flavinho do Grave, divulgações Ela passando, e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme, a machaiada babando Ela passando, e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme, a machaiada babando Mas que três ingostoso, eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no ponto mortandela Eu vou jogar a rede, tentar a sorte E se dar certo, eu vou fazer amor com ela Mas que três ingostosos, hein! Eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no ponto mortandela Eu vou jogar a rede, tentar a sorte Flavinho do Grave, divulgações Os fatos são reais e isso aconteceu Foi no Itália e eu com um amigo meu Se enropeu com uma gata linda e gostosa Pra ninguém botar defeito, uma mulher charmosa Um dia ele levou ela pro forró O cara bebeu demais e acabou ficando só Bebeu, caiu no chão e quando levantou Descobriu que era boi, pois ela com outro ficou Ele saiu à procura Na multidão todo mundo assim falava Olha lá vem o boião Sai do meio, sai do meio Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma hora E eu sou vaqueiro a todos os produtores de farinha da região Aquele abraço carinhoso da Bahia Flavinho do Grave, divulgações Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro sem dar Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro sem dar Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu sou o caboclo nato, pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal onde tinha um milharal A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha em minha querida Mãezinha, polvilho pra tapir Alô meus cumpade A mulherada tá chegando Hoje é safarra, hein Timoraleo Bahia Vai tocar nos maredões Flavinho do Grave, divulgações Hoje eu quero só Sair pra beber Quero tomar todas Pelo dia amanhecer Já fiz um estoque Chamei a mulherada E a rapaziada Também pode aparecer É festa lá em casa Nem que é pressão Cerveja tá gelada Cai pra dentro Meu patrão Já tem mulher sobrando O trem tá animado